Susto nesta madrugada em Monte Alto. Moradores sentiram vários tremores de terra. Nós conversamos com Gilberto Goulart, coordenador operacional da Defesa Civil, sobre esses tremores que, segundo ele, foram confirmados pela USP. Bom dia a todos. Realmente, por volta das seis e quinta da manhã, nós recebemos o primeiro telefonema. Durante a madrugada, a gente não recebeu nenhum tipo de telefonema. Só um senhor, um município, não quis identificar, nos informou que no seu bairro de Jaqueline houve um tremor de terra por volta das três da manhã, ele sentiu, e também o segundo tremor às três e quarenta e cinco, e o último tremor às seis e dez. Em seguida, a gente deslocou uma equipe para o local e constatamos que realmente na sua área, na sua área, na sua residência, um vaso havia quebrado, pelo tremor. Então, a gente deslocou várias equipes para esses bairros, né? Porque vários bairros foram atingidos. Foi o Jardim Canaã, o Jaqueline, o Jardim Bom Antírio e também Santa Rita. E a partir desse momento, começaram a chegar aí na Defesa Civil outras ligações, outros relatos de pessoas que também sentiram esses tremores. Exatamente. Aí várias pessoas nos ligou e imediatamente os locais que foram apontando para a gente, a brigada, justamente com a Defesa Civil, teve um local para realmente ver se consegue constatar alguma coisa. Gilberto, vocês já entraram aí em contato com algum órgão especializado para saber o que realmente pode ter acontecido aí em Monte Alto? É, nós estamos aí em contato com o presidente da Defesa Civil, né? Que é o coordenador geral da Defesa Civil, que é o nosso aqui, o Jair, né? E ele já está entrando em contato com o pessoal lá em São Paulo. Para ver o que realmente está, que está realmente, que pode ser feito, né? Para poder fazer uma avaliação mais profunda, um estudo mais profundo do acontecimento. Bem, pelo menos vocês já tiveram uma informação aí de uma entidade, esse órgão conseguiu constatar que houve sim abalos sísmicos aí na região nessa madrugada? Exatamente. A sismologia da USP constatou que às 6h46, 2.0, para constatar o tremor. E por volta das 6h47, depois, 2.2. Não dá para dizer, por enquanto, o que pode ter causado esses tremores aí? A gente, num momento agora, a gente não tem, né? Um diagnóstico completo do que foi que aconteceu. Mas a gente está atento, principalmente, no juramento, juntamente com a Guarda Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar, também está fazendo patrulhamento pelo bairro. Então, a gente está averiguando, realmente, a velocidade do caso. Dá para tranquilizar a população nesse momento? Qual que é a mensagem da Defesa Civil para os moradores de Monte Alto nesse momento? Qualquer tremor de sentirem, que imediatamente saiam para a rua, né? Não ficam dentro de casa, procuram sempre sair para fora da casa, né? E imediatamente nos avisar, ligar no 199, na nossa Brigada de Incêndio, que a gente pode tomar providência rápida, né? E é por telefone, realmente, tomar todas as precauções possíveis.